O professor Paulo Sérgio Fracalanza tomou posse no dia 7 de outubro da direção do Instituto de Economia da Unicamp. Fracalanza substitui Fernando Sarte, que ficou no cargo no quadrilho de 2011-2015. A cerimônia teve a assinatura do termo de posse em conjunto com o reitor Suzeta Adel Jorge. Com o diretor associado, tomou posse André Martins Biancarelli, no lugar de Marcelo Proni. O balanço a gente pode dividir em duas partes. A primeira do ponto de vista acadêmico foi na graduação a consolidação do nosso novo catálogo. Nossa graduação já é considerada pelos todos os rankings como uma das melhores do país e eu acho que nós consolidamos isso. Do ponto de vista da pós-graduação também é uma consolidação importante que eu acho que nos dois casos uma marca também foi a internacionalização. Muitos dos nossos alunos de graduação foram para o exterior, vários dos nossos alunos de pós também participando de palestras, seminários internacionais. Isso eu acho que foi muito importante. E a qualidade eu acho que se registra na própria premiação dos nossos alunos. E na nossa nota, nós subimos a nota na CAPES do nosso programa de teoria na economia para a nota 6. Eu acho que isso foi a parte acadêmica. Bom, de vista dos professores, eu acho que segue, além da docência, a pesquisa, que é outra marca registrada do Instituto. Realmente, o Instituto de Economia é uma referência nacional, nós temos uma escola de pensamento e ela se aprofundou, sempre se aprofunda com essas pesquisas. E o papel que o Instituto sempre cumpriu na arena nacional de estar presente no debate econômico e político, isso cada vez mais. E isso se deu com muita intensidade nesse período. Eu acho que essas são talvez as principais características desses quatro anos. Temos um, hoje em dia, aqui no Instituto de Economia, um conjunto imenso de desafios a enfrentar. Há um, na verdade, o cenário nacional extremamente conturbado, dificuldades imensas no plano político, no plano social, na condução, inclusive, desta universidade. No sentido de um ataque à sua ideia de autonomia e ao seu caráter republicano, de ensino gratuito, ensino laico e ensino universal. Então, eu acho que as transformações no mundo, os graves dilemas que enfrentamos, as dificuldades imensas no plano de reorganização das nossas sociedades, inclusive, digo mais, no sentido, inclusive, da sobrevivência dessa forma de organização social que forjamos, o colapso ambiental que se aproxima, é um conjunto imenso de desafios que vão mobilizar seguramente o Instituto de Economia na tentativa de compreender e de imaginar possíveis desfechos, possíveis utopias, inclusive, para a construção de uma sociedade mais fraterna, mais justa e mais igualitária. Este é o desafio que nós vamos enfrentar nesses próximos quatro anos, construindo juntos um grande projeto para pensar sobre os problemas do Brasil e o enfrentamento dessas questões. Bom, momentos de troca de direção, de fim de mandato, início de um novo, é sempre um momento importante, no caso para o Instituto de Economia, de repensar, reprogramar, fazer avaliações e seguir trilhando o caminho de sucesso do Instituto de Economia. Instituto que sempre prestou relevantes serviços ao Brasil, ao Estado, à região, na formulação de políticas públicas, nas propostas de crescimento para o país. Tenho certeza que, com a nova direção, vai continuar trilhando esse caminho e conseguindo cumprir o papel crítico da Universidade, de propostas concretas e efetivas para que o país continue trilhando o caminho do desenvolvimento social. Legenda Adriana Zanotto